Nós seria bem pior Mas a vontade e o desejo de te amar Tá sendo bem maior Tá assim ó Eu tô quebrando a cara com meu coração No salvo da minha conta só na excepção Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida Você vai e me perder A galera já está aqui, já tá ajeitando aqui o instrumento E agradecer aqui os nossos patrocinadores O Mercadinho, o frigorífico Jesus e a Aliança do meu amigo Chico Antônio Também o SG, geladão do meu amigo Sérgio Agradecer também o meu amigo Chico Pereira O estourado lá de Pinoretama Vamos nós de Maiporó Pedido por nós Para de formar Formar atualizado E assim ó Me chamou no Whatsapp Quero indo se envolver Ela tá louca pra ficar Oi, bota a rada pra mexer Então me diga a minha posição Então me diga a minha posição O que vai crê vai Vai Se forçar de comida A CIDADE NO BRASIL E me chamou no WhatsApp querendo eu se envolver Ela tá louca pra ficar ou em volta a rata pra mexer Então me diz, óbvio, a posição que vai querer Então me diz, óbvio, a posição que vai querer Ela tá louca pra ficar ou em volta a rata pra mexer Então me diz, óbvio, a posição que vai querer Então me diz, óbvio, a posição que vai querer Vem. Mário! Mário! Que nasce a ser passageiro Que o ar na risca iria perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o inferno teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas o inferno teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Isso é lar a peixeira E não tem nada igual Você não avivou Fui no supermercado comprar o beijante que o ar na risca iria perfeito Lá vem a roupa de cama Lá vem a roupa de cama Mas o inferno teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Lá vem a roupa de cama Lá vem a roupa de cama Lá vem a roupa de cama Mas o inferno teu cheiro tá enfriado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Mas o material de limpeza E o sujeiro é meu ribaço Abandonado, Pedro Anselidade É só Amor e raiva andam lado a lado Voltar letras e quadros Tudo quebrado, hein? E é o que tá fazendo Pega isso desse amor Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após sinal Vem seu recado Após sinal Vem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Vem seu recado Após sinal Vem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Quando ligo pra ela Roda um lado a lado Porta letras e quadros Tudo quebrada E é o que eu escuto E é o que tá vendo Pega isso desse amor Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após sinal Após sinal Vem seu recado Após sinal Vem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Vem seu recado Após sinal Vem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Não vou O que? Vai! Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu E agora quer de novo A minha cama Se acercer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Vem quebrar a minha cama quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Tchau.